Agora nós estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio CBN, o economista João Bismarck, da Delfos Assessoria de Investimentos. Bom dia, João. Obrigado pela gentileza de atender o nosso convite e vir falar com a CBN. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente. João, esse começo de 2018 nos trouxe aí algumas surpresas na área econômica. Uma delas foi a não aprovação da reforma da Previdência. Eu queria saber, acho que o ouvinte também quer saber, em que isso impactou a economia brasileira? Ou pode ainda gerar reflexos negativos? Olha, essa questão da reforma da Previdência, na verdade, de uma forma mais ampla, do equilíbrio fiscal, de uma política fiscal equilibrada, isso em algum momento no futuro vai ter que ser atacado. Seja quem for o próximo presidente, ele vai ter que atacar essas questões. Porque hoje a gente continua numa trajetória de ascensão da dívida pública, as contas públicas continuam deficitárias, e isso não pode continuar assim. Porque, caso contrário, a gente não vai conseguir manter um juro real na faixa de 3%, 3,5%, como a gente tem hoje, por um período longo de tempo. Então, essas questões estruturais relacionadas a um orçamento equilibrado vão ter que ser atacadas. Na verdade, o mercado já esperava que a reforma da Previdência não fosse à frente nesse governo. E reagiu até de uma forma bem tranquila. Nos primeiros dois meses do ano, a gente teve a Bolsa subindo muito forte em janeiro, mais de 11%, e praticamente de lado em fevereiro. Nós estamos vendo a inflação bastante controlada, a inflação dos últimos 12 meses continua na casa dos 3%. Os juros continuam caindo, o Banco Central derrubou um pouquinho mais a taxa de juros, então a Selic hoje já é 6,75%, o nível mais baixo da história. O que isso tem representado de positivo para o país? Muito positivo, muito positivo. Juros baixos, as pessoas conseguem... Baixou de 14, praticamente, para 6,75%. 14,25% para 6,75%. Então, dessa forma, você incentiva, estimula os investimentos, porque os juros ficam mais baixos, fica mais fácil investir, fica mais barato investir. Estimula também o consumo. Isso já foi sentido na economia nacional? Já foi sentido no último trimestre de 2017. A gente já teve um aumento dos investimentos. O PIB mostrou isso. Houve um crescimento em 2017 do PIB na faixa de 1%. A gente espera um crescimento esse ano, já está projetado um crescimento na faixa de 3%. Então, isso, juros baixos são muito positivos para a aceleração da atividade econômica. A gente fala em crescimento de 2,5%, 3% esse ano? É, as apostas estão mais próximas do 3% do que do 2,5%. Isso é o mesmo que o crescimento da economia americana, praticamente. E a gente tem o presidente Donald Trump, que foi eleito, prometendo crescer 4%. Então, a gente tem um país... A gente conversou aqui, recentemente, João, com diversos empresários políticos, líderes de grandes instituições, e em todos eles, a gente percebeu alguns muito confiantes na retomada da economia, outros mais cautelosos. Hoje, nós podemos dizer que é preciso que esse medo está se dissipando? O país voltou a tomar um caminho mais seguro? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Como a gente citou no início, e conversamos aqui no início da entrevista, o grande problema é a questão fiscal hoje. Eu vejo internamente. E, claro, a gente tem uma eleição aí no segundo semestre, e isso costuma trazer um pouco mais de volatilidade para o mercado. A gente não sabe quem vai ser o próximo presidente. Nós, nossa equipe, nossa área de análise, acredita que vai ser um presidente mais alinhado com essa política fiscal responsável, com uma política fiscal responsável. Comprometido com isso, né? Comprometido com isso. Então, nós estamos com a visão mais otimista para o Brasil. E a gente concorda com essas expectativas de crescimento esse ano na faixa de três, e no ano que vem também. Claro, isso depende muito se essas reformas vão ser levadas à frente. Então, nós estamos otimistas com a nossa economia para esse ano e para o ano que vem também. A tensão agora, claro, além da eleição, mas a tensão agora a gente tem que ter com o mercado externo. Porque a gente tem o juros nos Estados Unidos subindo. A gente tem algumas questões. Na China, por exemplo, o presidente lá agora decidiu que ele pode ser um presidente eterno. Enfim, tem algumas questões externas que podem impactar negativamente na nossa economia. E aí eu chamo a atenção principalmente para a alta dos juros nos Estados Unidos, o que pode... Juros altos normalmente enxugam a liquidez no mercado. Porque os investimentos vão para lá. Os investimentos vão para lá, embora vai ser... Espera-se mais três altas da taxa de juros nos Estados Unidos para esse ano. Alguns analistas falam em quatro altas. Ainda é muito pouco. A gente sairia de um juros de 1,5 para 2,5. Mas isso tem um impacto. Tem um impacto na liquidez do mercado mundial. E é isso que a gente tem que ficar atento. Talvez hoje seja mais preocupante o cenário externo do que o nosso cenário interno, que está bem consolidado. Eu acho que essa expectativa de crescimento deve se confirmar. Então, aqui eu acho que estou bem otimista para o Brasil. Mato, o Brasil passou por um ciclo muito grande de lucratividade por conta das commodities. Ainda temos esse ciclo, não de crescimento, mas ainda dependemos bastante desse tipo de arrecadação de capitais. E Mato Grosso do Sul também. Só temos aí um Estado que produz vários tipos de commodities, minério, soja. E isso é foco e fruto de muitas críticas também dessa hiperdependência dessas commodities. Você acha que esse tipo de dependência de cultura da nossa economia deve perdurar e continuar nesses próximos anos? Você acha que nós temos que pensar diferente do que foi pensado desde os anos 2000 para cá? Como é que você acha que isso pode ser para o futuro? Eu acho que o Brasil tem vantagens comparativas em relação aos outros países na produção de commodities agrícolas e minerais, por exemplo. A gente tem que focar nisso. Já que nós temos vantagens na produção desses produtos, a gente tem que focar nisso. Nós temos que ser muito bons nisso. Supressucar internacionalmente não é um problema? É um problema. O que aconteceu? Só que, concomitantemente a essa especialização que a gente tem na produção dessas commodities que você citou, a gente tem que continuar investindo em outros setores também. não é deixar que essa nossa vantagem competitiva faça com que a gente adormeça em berço esplêndido. Isso foi um... Você citou aí o início do século XXI, que foi um período, a partir de 2003, 2002, 2003, em que as commodities, principalmente as commodities minerais, tiveram alta muito forte. Minério de ferro é o principal produto da pauta de exportação brasileira. E o minério de ferro, em função do crescimento da China, acelerou muito nesse início de século. Isso foi muito positivo para a economia brasileira. E nesses momentos que a gente tem que aproveitar para fazer a lição de casa, para, inclusive, aproveitar esses momentos melhores e botar as contas públicas em dia, fazer os ajustes necessários. Isso não foi feito. Dizem que o Brasil adora, não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. E é o que acontece. Hoje, a gente ouve uma pequena aceleração do preço dos minérios de ferro, por exemplo. O petróleo também começou a subir. Nós somos produtores dessas mercadorias. A gente tem que aproveitar o momento. Se o momento é positivo, vamos fazer a lição de casa. Isso tudo não impediu, por exemplo, que mais uma agência de risco rebaixasse a nota do Brasil. Era esperado, depois que a Standard & Poor's rebaixou, era esperado que outras seguissem o mesmo caminho. Isso se deve, de novo, aí que eu bato, insisto, na questão de equilíbrio orçamentário nas contas públicas. Eu acho que a grande preocupação dessas agências de rating são justamente esse equilíbrio entre receitas do governo e as despesas do governo e o crescimento da nossa dívida pública. Nós dois vamos no banco, Otávio. Você e eu. Você tem as contas tudo certinhas, suas receitas são maiores que suas despesas, você tem um endividamento muito baixo. Maravilha, o banco vai te atender provavelmente com taxas de juros baixas. Eu vou lá, estou com a vida arrebentada, gasto mais do que ganho, tenho uma dívida, não só uma dívida grande, como uma dívida crescente. Que taxa de juros o banco vai cobrar de mim? Não tem milagre. Juros é preço. Numa economia de mercado, juros é o preço do dinheiro. Não tem como eu baixar os juros na canetada. Eu tenho que mostrar que eu tenho condição de pegar um dinheiro a uma taxa de juros mais barata. Isso é importante para o país. Para o país e para as empresas. Porque o crédito é o motor do crescimento. Desculpa te interromper, mas aqui para Mato Grosso, tem alguma especificidade em coisas que nós podemos, as pessoas, empresas, tem caminhos melhores para o investimento? O que você desenha aqui para o Estado? Quais as orientações para um bom posicionamento de investimento aqui no Estado, em Campo Grande, ou no próprio Brasil? Bom, eu vou desviar um pouco da pergunta do Lucas, e mais na linha do que você falou. Eu acho que o nosso Estado, por ser um Estado eminentemente produtor agrícola, primário, nós enfrentamos esse período de recessão, a partir de 2014, 2014, 2015, 2016, com menos sofrimento do que outros Estados que não são tão voltados para a produção agropecuária. Eu continuo acreditando nisso, eu continuo acreditando que vai ser muito bom você estar investindo na atividade rural. Acho que isso continua sendo uma boa perspectiva. Em relação aos investimentos, como as pessoas devem se posicionar como investidor, pessoa física, como que ele deve se posicionar em relação aos investimentos dele, nós acreditamos que é importante ele ter uma parte em ações, aproximadamente 10% da sua carteira em renda variável, e principalmente ações de boas empresas, que pagam bons dividendos e que estão crescendo, com esse crescimento da economia, os resultados das empresas devem crescer, queda dos juros vai diminuir a despesa financeira dessas empresas, então a gente prevê bons resultados para as empresas esse ano. Isso deve se refletir no preço das ações. Entre 30% e 40% em fundos multimercados, e aí fundos multimercados com bons gestores, de boas gestoras, e aí esses multimercados costumam investir não só em ações, mas investir em moedas, investir em commodities, tanto na ponta comprada quanto na ponta vendida, então eles podem se defender de muitas formas, dependendo do que acontecer no futuro próximo, e não tem como a gente fugir, embora o juros esteja barato, de estar investido 40%, 50% em renda fixa pós-fixada, atrelados à Selic ou atrelados ao CDI, até porque a gente acredita que esse ciclo de afrouxamento monetário, ou seja, essa redução da taxa de juros, ela chegou no limite, ou está muito próxima do limite. Talvez se a inflação estiver muito controlada, o Banco Central, o COPOM, o Comitê de Política Monetária, ainda reduz o juro em 0,25%, talvez a 6,5%. Eu acho que abaixo disso é praticamente impossível a gente ir, por essas questões estruturais, principalmente relacionadas ao equilíbrio do orçamento, das contas públicas. Então, pode ser que não em 2018, mas talvez em 2019, a gente comece a ter uma nova elevação das taxas de juros, se esses problemas que nós citamos aqui não forem atacados. E para evitar bolhas, não é? É, bolhas surgem, em algum momento elas estouram, não tem como a gente fugir disso. Muito interessante a gente ter uma boa parte da alocação em fundos multimercados, porque esses gestores estão atentos a isso e eles podem mudar suas posições de acordo com sua discricionalidade. E aí, às vezes ele sai, por exemplo, vamos citar, muita gente acha que a Bolsa Americana hoje está bem esticada, os preços lá estão bem altos. Então, o gestor pode reduzir ou zerar a posição dele em ações de empresas americanas e procurar ações, por exemplo, na Europa, que não estão tão esticadas assim, ou mesmo no Brasil, porque nós tivemos três anos muito ruins que a nossa Bolsa não andou. Então, esses gestores têm essa autonomia, essa liberdade para alocar os recursos em diferentes ativos. João Bismarck, você tem que voltar aqui sempre para a gente poder estar cada dia mais atualizado sobre essas questões que são importantes para todos nós. Mas a Delfos, a assessoria de investimento aqui em Campo Grande, também está à disposição para qualquer esclarecimento, não é, João? Claro, claro, estamos à disposição. Sempre que precisarem, contem com a gente. Estamos aqui para isso. Volte mais vezes. Obrigado. São 10 horas e 25. Agora nós conversamos com o João Bismarck, que é economista da Delfos, assessoria de investimentos aqui em Campo Grande. CBM.